Música Pois é amigos, cá está a menor, estava aqui com um stressito com a GoPro, ela não me estava a ligar, pronto, e já dá E estamos a continuar aqui a seguir o trajeto, ok, o GPX aqui de trilhos, aqui na zona de Mortosa Para já, tudo muito tranquilo, não é? De qualquer forma, estou sempre muito atento porque, mais uma vez, estou sozinho Não me quero arriscar a meter em zonas que tenha depois dificuldade de sair delas, se for o caso, ok? E ainda por cima, o sol começa-se a pôr e quero ter algum cuidado, não é? Nessa brincadeira Agora, o que é que eu quero falar? É pá, quero falar da Yamaha que está a lançar dois novos modelos na Teneré Mas, mas, meus amigos, não é para o mercado português para já, ok? Isso eu tenho confirmação Para já aquilo não vem ao nosso mercado, é pá, a razão de ser, faço ideia, a Yamaha lá sabe, não é? O que faz e porque é cada ou não mandar para o mercado, não é? Bom, para que mercados é que é lá de lançar a mota E então, é assim, pá, isto vai para três países da Europa Eu não me lembro agora exatamente quais são os países, vou ser muito honestos E também não estou muito preocupado com isso E vou acender aqui malta de... isto não é parapente, algo do género E então, o que é que eles... opa, vamos lá começar a ter atenção Ok, ali já está tranquilo, ali à frente Não me quero meter aí em lá, mas... ok? Ok, é só isto um bocadito aqui Mais manhoso Agora, virámos por aqui, acho eu, exato, por aqui É, tem aqui isto, é uma ponta, o que é isto? É Vim aqui um trilhito, oh, já acabou, ok, ok, tranquilo, tranquilo É pá, tranquilo, eu estava mais tranquilo se tivesse um amigo comigo, não é? Sozinho, há sempre aquele receio extra Que não sabe onde rai é que se vai meter, não é? É, mas a grande cena, homem aqui, obrigado, deve ser divertido Mas eu detesto, detesto voar, tipo, esqueçam lá isso E eu é... E o é terra e mar Não é... por aqui? Acho que sim Ok, vamos seguir mais um bocadinho E então, e então a Yamaha vai lançar dois novos modelos Que é a Xtreme E a... como é que se chama a outra? Explorer, exato Ou seja, uma no conceito mais de... De, pá, de off-road mais duro Bem suspensões, que é o IBI das... Pá, das bem melhores Que acho que traz de origem Não que as de origem sejam mais, que não são nada mais Não é? Mas aquilo traz ainda melhores Estão a perceber Problema A moto também com mais curso suspensão Portanto, fica estupidamente alta E bem, também com uma cena que eu acho que dá muita pinta A esta zona é muita gira, pá Olha, já valeu Olha, este trilhozinho já valeu Já valeu Meus amigos, valeu sim senhora E então E bem, com o guarda-lamas alto Que é fixe, não é? É fixe, não consegue Fica giro Há quem não gosta Há quem não gosta Há quem prefira o baixo Não é? Mas por causa eu até acho Acho que fica engraçado Não é? Os guarda-lamas altos Nestas motos Costumam a mota com um aspecto muito Não é? Muito rally Acho que fica engraçado Por acaso Ok Deixa eu começar a pôr onde é Sempre em frente Boa tarde E pronto Portanto, vai ser Vai ser, parece ser super interessante Não é? E é mais uma Não é? Para a gama Das tenere As tenere já vai ter bastantes Ou seja Tem a normal Que é a que eu tenho Agora vem a nova versão normal Que a grande diferença É o tal O ECRAT FT O resto da mota A mota é a mesma Não é? E agora Vamos virar para ali E depois tem a versão rally Que sempre existiu também Não é? Tem a versão world ride Que Pá É muito fixe Não é? Ou seja É uma tenere lá está Com umas boas suspensões Com um amorteço da direção Da hauling Stop Não é? Tem assim umas cenas E com dois tanques Não é? Para dar Para dar Grande autonomia Não é? Portanto Bem Espera já Parece-me ser tranquilo Vamos lá continuar Não é? E Ah isso Ou seja E bem Lá está E tem essas todas E agora Vai ter então Esta aí Mais agressiva Que eu estive a falar E bem agora Também a Explorer Que é que a Explorer Também faz todo sentido Eu diria que a Explorer Poderia ser uma das Que mais sentido Faria Para o mercado português Porquê? De modo geral Os portugueses Eu sou baixinho Mas de modo geral Os portugueses Não são muito grandes Ok? Em termos de estatura média Portanto Faria sentido Tenho um bocado de receio Quando começo a ver O trilho A apertar Não pela dificuldade Do trilho Tenho medo Que isto fique mesmo Não é? A dado momento Muito apartado E dar a volta Aqui na moto Já é mais difícil Mas pronto Vamos lá Para já Parece-me ser um sítio tranquilo Espero eu De quê? E então E agora a tal Uma nova Que vai haver também Que é a chamada Explorer Então Que é a moto Bem mais baixa Ok Espera aí Que eu não quero mandar aqui Peço desculpa Não vai descorregar aqui Pois não Isto aqui tem Tem ali lama Ok Boa Tranquilíssimos E A moto realmente Bem mais baixa Bem com um ecrã Mais alto Ou seja Mais esperada Para viagens E eu acho que já bem preparada Para as malas atrás Ou seja Já vem também Com os ferritos Bem com ferros atrás Para a pessoa se poder segurar E bem com os ferros também Para Eu sinceramente Eu acho que isto deve ser Cenas Cenas privadas Tipo Mas pronto Não passei por ninguém Está-se bem Vamos lá E E é isso Ou seja Bem então A moto não é mais baixa Um bocadinho O vidro mais alto Uns ferrinhos Atrás Para se pomadas E para o pessoal se agarrar Mas o grande conceito ali É a moto já vi Logo mais baixa À cabeça Claro que Lembrem-se Vocês podem sempre Pegar na base E pôr-la Como vocês quiserem E vem-lhes apetecer Não é Há sempre os assórios Para poder mudar a moto Eu se quiser pôr na minha O guarda lá Mais alto Não é Posso pôr Sem qualquer problema Não é E se existe É um opcional Se eu quiser pôr Uma suspensão Os aulinhos brutais Pá Estão à venda Existe Sem problema nenhum Portanto Há assim uma série De coisas Que se pode realmente usar Não é E é pá Olha Eu estou-me a divertir Nestes trilhozinhos Por acaso Sinceramente Não é E pronto E é por aí Agora lá está Para como já são Quatro e meio Vamos lá Vamos continuar Só mais um bocadinho E é isso E pronto Ou seja E o que é que isto Quer dizer Porque é que a Yamaha Está a lançar Estes modelos todos Pelo menos No meu ponto de vista É pá Tem a ver Com a Yamaha Com os novos lançamentos Que a Honda está a fazer A Transalp E a Talvez Strom Que está para vir aí Também Deve estar a aparecer Aí no mercado E isso Obriga-os a A dar mais opções Não é Olha que engraçado Era só que um Mini trilhozinho Mas é interessante Vem um colega De Moto4 Atrás de mim É que já vamos Entrar na outra Isto ao menos As duas Bem Não fazia ideia Que havia tanto trilho Por aqui fora Meus amigos É que não fazia A mínima ideia E portanto É pá Portanto é isso Lá está Mais uma vez A concorrência É a melhor coisa Que pode existir Ok O pessoal pensa Ah tu és a favor Da Yamaha És a favor disto Daquilo Da cá É pá Não Eu quero mesmo Toda a gente quer Eu quero As melhores motos possíveis Pelos melhores preços possíveis Não é E a concorrência O que faz É as marcas mexerem-se É tão simples Quanto isso É pá Agora este carro Está a levantar aqui Montes de pó Não é E é isso E é isso É assim amigos E agora Eu vou dizer assim O vídeo Podemos dar o vídeo Por terminado Mas eu vou continuar A deixar a câmera A gravar Vou continuar aqui No percurso Para quem quiser ver Quem não quiser Não vê Não veja Não é E é assim Amigos Fiquem bem Até à próxima E fui Tchau